Eu sou Zuleika Maria Souza Montolini, diretora da Escola de Educação Básica São Bento. Hoje vou contar um pouquinho da história desta escola. Em 1951, essa comissão se reuniu juntamente com membros do Grupo Marista de Jaraguá do Sul, onde houve a necessidade de fazer com que São Bento do Sul fizesse parte desse quadro de escolas maristas. Vários empresários fizeram doações de terrenos e iniciou-se essa construção aqui em São Bento, onde veio todo o maquinário que veio de Jaraguá do Sul, veio através até da rede ferroviária. A comunidade toda estava empenhada em ver como ia ficar, como ia ser essa construção dessa nova escola e com a presença dos maristas em São Bento do Sul. Em 1953 ficou pronto, os alunos vieram para a escola, estudaram, professores eram irmãos maristas. E muitos deles, desses alunos, estudaram para ser irmão marista. E alguns estão até hoje no Grupo Marista, que está sendo representado em Curitiba pela PUC. E os irmãos que estão lá hoje têm um carinho muito grande por São Bento do Sul, por terem feito parte dessa história da presença marista em São Bento. Em 1817, na França, surgiram os Meninos de Maria. Era um grupo de seminalistas que, identificados pela presença de Maria no coração deles, queriam ajudar as crianças e os jovens. Marcelino Champanhar foi o idealizador, buscando agora, com o Grupo Marista, de atender essas crianças e jovens que têm dificuldades e não tinham possibilidade de estar estudando. Já em 1963, formou-se a APP da escola. Também nesta época, surgiu a nossa biblioteca. E a biblioteca, que hoje está com mais de 15 mil livros, ela foi titulada Biblioteca São Marcelino Champanhar. Nesta época, era Ginásio São Bento. E, em 1969, a escola foi estadualizada. Então, em parceria com o governo do estado de Santa Catarina, os irmãos maristas se juntaram para que pudessem atender um número maior de crianças e jovens, inclusive meninas, que até então eram atendidos só os meninos. Em 1971, a escola, então, passou-se a chamar Colégio Estadual São Bento. É o famoso SESB. No ano 2000, a Secretaria de Estado de Educação reordenou as escolas, onde teria as escolas de ensino médio e as escolas de ensino fundamental. E a escola São Bento ficou sendo chamada Escola de Educação Básica São Bento. Quando a escola trabalha com uma perspectiva na formação desses educandos, trabalhando em equipe, nós conseguimos ir mais longe. E a nossa escola, hoje, no ensino fundamental 1, está com o IDEB, com a nota 8. E o ensino fundamental 2, hoje, estamos com a nota 6.2. E São Marcelino Champanhar dizia que, para bem educar crianças e jovens, antes de tudo, é preciso amá-los. E a escola São Bento faz isso com toda a firmeza, toda a dedicação, todo o empenho, porque amar é exigir, amar é cobrar, amar é fazer o melhor.